Fala pessoal, mais um Tira Dúvidas, Jorge Júnior pergunta no vídeo Arquivo do Luthier, review violão Fender CD60 Beleza, tudo bem? Tudo bom, cara, e você? Esse é o Crafter HD100 Jorge, eu gosto mais do Crafter pelo perfil do braço Acho um braço mais fino, mais confortável, mais amigável E olha que o Fender é um puta de um violão, hein? Se você encontrar o CD60S, eu consideraria Porque o tampo já é sólido, e aí é uma vantagem O Crafter HD100 eu acho que o tampo é sólido, você precisa verificar Aí eu acho que fica uma briga parelha E vale a pena você considerar assim o Fender Porque é um violão super gostoso de tocar também É só que o perfil do braço do Crafter me agrada mais E aí é super subjetivo, tá bom? Me conta depois qual que você escolheu Que eu quero saber qual foi a sua opção, tá bom? Obrigado pela sua pergunta E obrigado a você que assistiu Não se esquece de curtir, se inscreve no canal Ativa o sino de notificações E compartilha esse conteúdo Só assim a gente vai fazer o canal da 4Hands Lutiria explodir E eu preciso da ajuda de todos vocês pra isso O meu nome é Eduardo Muito obrigado E até o próximo vídeo